Música Não seria bom se tudo ocorresse de acordo com o que foi planejado? Se tudo realmente acontecesse da maneira que você pensou que fosse acontecer? Não seria ótimo se as coisas fossem assim? Apesar de parecer que sucedendo dessa maneira as coisas seriam ótimas, a realidade é que via de regra elas frequentemente não saem da forma em que se planejou. Isso porque outras pessoas pensam de modo diferente. Além disso, as coisas que realmente valem a pena obter são difíceis de serem alcançadas. E será acaso ruim que seja assim? Penso que não. Se as coisas saíssem exatamente como planejamos, não haveria lugar para surpresas agradáveis. Isso porque as mais gratificantes experiências nos sobrevêm quando nem sequer as esperamos. O que é possível aprender com uma pessoa que sempre concorda com você? Não muito. São as opiniões variadas e até contraditórias de terceiros que nos ajudam a crescer em nosso conhecimento. Tente não se esquecer de que as coisas que lhe vêm facilmente são as mesmas que não têm grande valor, não importando qual seja o preço que esteja estipulado na etiqueta. As pessoas mais felizes não são aquelas que sempre obtêm o que desejam, e sim as que fazem o melhor que podem com aquilo que têm as mãos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL